É Astério Moreira, 50% dessas cadeiras aqui foram renovadas, ou seja, vão receber novos deputados a partir do ano que vem. Vamos por ordem de votos, olha só, Emerson Jarude do MDB, Gilberto Lira, União Brasil, Clodoaldo Rodrigues dos Republicanos, Tadeu Assen também do Republicanos, Adailton Cruz e Michele Melo, Adailton Cruz do PSB e a Michele Melo do PDT, eles vão migrar lá da Câmara Municipal aqui de Rio Branco, aqui para a LEAC, assim como Emerson Jarude. Afonso Fernandes do PL, Tanísio Sá do MDB, Gene Diniz, Republicanos, Arlenilson Cunha do PL, Pablo Bregenci do PSD, lá de Sena Madureira e Eduardo Ribeiro também do PSD. Esses são os novatos, alguns já são conhecidos, já estão na vida pública sendo vereador, como eu citei aí os três que eram vereadores aqui de Rio Branco agora, viraram deputados estaduais. Vamos ouvir o Eduardo Ribeiro, que é um desses novatos. Ele falou o foco do seu mandato a partir do ano que vem. Vamos ouvi-lo. Gratidão ao povo, graças a Deus nós fomos votados em todos os municípios e agora é trabalho, muito trabalho, compromisso, honrar esses votos e trabalhar para que a gente possa fazer um mandato excelente, com muita capacidade técnica e levar as melhorias para a população. Bem, os outros 50% fazem parte aí, os reeleitos, entre eles o atual presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior do Progressistas, foi o mais votado. Recebeu aí 16.636 votos. Aí, na sequência, Maria Antônia, também do Progressistas, Manoel Moraes, também do Progressistas, André da Droga Vale do Podemos, Pedro Longo, PDT, Fagner Calegário do Podemos, Luiz Gonzaga, PSDB, Wendy Lima, União Brasil, T do PDT, Edivaldo Magalhões, PC do B, Antônia Salles, MDB e o Chico Viga, PDT. Então, 50% de renovação. Só para fechar essa minha participação, Astério, dos 24 deputados da atual legislatura, três vão agora trabalhar em Brasília, né? Que são a Meire Serafim, do União Brasil, o Gerlen Diniz, Progressistas, e o Roberto Duarte, do Republicanos. O Jênilson Leite, ele foi derrotado na disputa do Senado Federal. E o Jonas Lima, que era do PT, na verdade é do PT, ele optou por não disputar nenhum cargo nesta eleição. Então, é isso, Astério Moreira. Alguns vão para Brasília, outros permanecem aqui na Aleac e os outros 50% chegam aí, são os novatos aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, conhecida popularmente por Aleac. Com imagens de Neuvan Negreiros, Márcio Souza, para o Gazeta Alerta.